Entre os alemães, nove em cada dez novas infecções são causadas pela variante britânica do coronavírus. As autoridades se concentram na vacinação em massa para conter a atual onda da covid-19. O andamento da imunização no bloco europeu recebeu fortes críticas da Organização Mundial da Saúde. Veja na reportagem de Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle, nossa parceira na Alemanha. A campanha de imunização contra a covid-19 será reforçada pelos médicos na Alemanha. A vacinação nos consultórios começa logo depois da Páscoa. Os médicos terão que seguir o calendário nacional, que prioriza os mais vulneráveis, como idosos, profissionais de saúde e pessoas com doenças pré-existentes. Cerca de 35 mil médicos já fizeram pedidos para as próximas semanas. Inicialmente, serão entregues 940 mil doses. Nessa quinta-feira, o ministro da Saúde, Enes Spahn, disse que não é um grande passo, mas é um passo importante. O governo vem sendo criticado pela lentidão no processo de imunização, que também não anda bem no bloco europeu. Nessa quinta-feira, a Organização Mundial de Saúde criticou a vacinação na União Europeia, dizendo que ela está inaceitavelmente lenta e alertou para o surgimento de novas mutações. A Alemanha já vacinou 11,6% da população com pelo menos a primeira dose. São mais de 9 milhões 620 mil pessoas. O país também aposta nos testes que passaram a ser exigidos de todos os que chegam por avião, e não mais apenas de quem vem de áreas de risco. Os testes rápidos vêm ajudando a garantir uma pequena reabertura no rigoroso lockdown. Eles já são exigidos em lojas e distribuídos nas escolas. Nesta quinta-feira, foram anunciados mais 24.300 novos casos em apenas 24 horas. São 1.643 a mais do que no mesmo dia da semana passada. 90% dos casos são provocados pela altamente contagiosa cepa britânica. Na capital alemã, o prefeito Michael Müller anunciou nesta quinta-feira um toque de recolher leve para a Páscoa. A partir desta sexta-feira, entre 9 horas da noite e 5 horas da manhã, só será possível sair à rua acompanhado de, no máximo, uma pessoa. Crianças de até 14 anos não contam. Uma forma de colaborar para que o feriado de Páscoa não deixe um saldo amargo em meio à pandemia. Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle de Berlim, para o Jornal da Cultura.